O sistema de freio de um caminhão pode ser considerado como um dos mais importantes mecanismos no veículo, já que possui um papel de grande relevância, o de controlar e limitar a velocidade do caminhão. Um veículo pesado, essa oficina mecânica é especializada em freios a ar e vive cheia. A manutenção deve ser preventiva. Você verifica o índice de desgaste do freio, faz a troca se houver necessidade, para evitar principalmente acidente. Como na troca de óleo do motor, em que é preciso fazer a substituição de acordo com a quilometragem, a manutenção e verificação dos sistemas de freio a ar é muito importante e a recomendação é de 10 em 10 mil quilômetros. Um probleminha pode causar a perda dos freios desses caminhões. Existem vários motivos. Um é a regulagem do freio, a catraca de freio está longe, a lona não encosta no tambor, alguma cuica isolada, algum vazamento de ar, ou também pode ser que não teve o espaço de frenagem certa do caminhão, porque um caminhão hoje com 40, 50 toneladas, ele demora de 98 a 108 metros para fazer essa parada. O acidente que aconteceu nesta segunda-feira na BR-414 e que resultou na morte de quatro pessoas, pode ter sido uma falha no sistema de frenagem da carreta bitrem, que estava carregada de calcário. O motorista alegou que os freios foram acionados, mas o sistema não funcionou. Vários carros de passeio e até caminhões foram destruídos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, se o caminhão não estiver com a manutenção dos itens de segurança em dia, o motorista pode estar cometendo uma infração de trânsito e, além disso, colocando a vida de outras pessoas em risco. É feito uma autuação para esse veículo e ele tem que fazer a regularização para poder seguir viagem. A checagem dos itens deve ser diária. É muito importante a questão de sinalização, a questão de para-choque, na questão de colisões traseiras, a condição desse para-choque é muito importante estar obedecendo as regras. O sistema de iluminação, o veículo tem que estar visível, faixas refletivas, condições dos pneus e essa questão que a gente está batendo muito em cima, a importância dessa fixação no sistema de freios.